Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Dicas Mobile Brasil. Depois de quase um mês sem postar nada, hoje trago uma lista para recomendação de smartphones de até R$500. Vai ter mais três listas, até R$1.000, até R$1.500 e mais de R$1.500. E os preços que eu falo aqui, é uma média que eu encontro quando eu estou procurando, porque volta e meia eu estou procurando aparelhos na internet. Então é uma lista que eu vejo, que não é o mais barato que eu encontrei, mas também não é o preço mais caro, é uma média assim. Então, nessa lista eu vou indicar sete smartphones. Começando, vou falar de um da Microsoft, que é o Lumia 535. Eu vou deixar a foto deles passando aí, porque eu não tenho todos os aparelhos e nem testei eles, infelizmente. Mas dá para tirar uma base dos reviews que eu vi e também das coisas que eu li na internet. Então, o Lumia 535, eu encontro ele na base dos R$350. A tela com 5 polegadas, resolução QHD. Tem processador quad-core da Qualcomm, 1GB de RAM. Câmera de 5 megapixels na frente e 5 megapixels atrás. Tem a atualização garantida para o Windows 10. E é uma das coisas legais dele, então. Um dos contras foi a bateria, que eu acho um pouco pequena. Mesmo o Windows Phone sendo bem econômico, a bateria de 1.900 mAh, eu acho que é uma bateria pequena. Continuando nessa faixa de preço de R$350, temos um smartphone brasileiro, que é o Positivo S450. Ele tem tela 4.5 polegadas, processador quad-core também. Ele tem a câmera traseira dele de 8 megapixels com sensor da Sony e 2 megapixels frontal. Um dos destaques dele é porque ele é um smartphone completo, e mesmo assim tem um preço baixo, e tem 3 capas inclusas no kit. O contra dele é que ele vem com Android 4.4 e provavelmente ele não vai ter atualização, até agora o Positivo não liberou nada. A bateria dele tem uma bateria pequena, ainda mais para o Android, tem 1.800 mAh, mesmo a tela sendo pequena, eu acho que é uma bateria pequena. E tem tela de baixa resolução, 480x854. Indo um pouquinho mais caro, temos o LG Volt, na base dos R$430. Ele tem tela HD, processador quad-core, câmera de 8 megapixels na traseira, Android 5.0 de fábrica, a bateria dele é bem duradoura, tem design inovador e de qualidade, e tem TV digital também. O contra dele é que ele tem a câmera frontal de somente 1 megapixels e provavelmente não será mais atualizado nem para o Android 5.1 e nem para o Android 6.0. Outro contra é que o armazenamento disponível dele é bem pequeno. Outro smartphone da LG de R$450 é o LG L Prime. Ele é quase igual ao LG Volt, só que as diferenças. Ele tem uma tela maior, só que a tela dele é de menor resolução e a bateria dele é de maior capacidade. Também dá diferença que o L Prime puxa mais o design do G3 e o LG Volt puxa mais o design do G4. Então você vê qual você acha mais bonito. Eu preferencialmente acho mais bonito o L Prime, só que o LG Volt é melhor. Tem também o Sony Xperia 4, base de R$450. Ele tem uma tela de 5 polegadas, QHD, câmera de 5 megapixels atrás, 2 megapixels na frente, processador quad-core, TV digital, bateria de 2300 mAh. E o contra dele é que ele tem Android 4.4.4 sem atualização. A Sony não vai atualizar mais ele, mas se você gosta dos smartphones da marca Sony, ele creio que é a opção mais barata e com o melhor custo e benefícios que tem hoje em dia. Agora nos R$500 tem o Moto E 2ª geração, que ele também é bem completo. Ele tem uma tela 4.5 QHD com Gorilla Glass, processador quad-core 64 bits, câmera de 5 megapixels, Android 5.0 com atualização. Ele tem 4G, 3 Bents. Bents é um arquefato de design que envolve o aparelho pelos lados, vocês vão poder ver, vem 3 na caixa de cor diferente. Ele tem TV digital, bateria duradoura de 2390 mAh e também tem versão de 16 GB, o que é bem difícil de encontrar nesses smartphones de baixo custo. O maior contra dele é a câmera frontal, que é apenas VGA. Traz umas imagens de bem baixa qualidade. Também nos R$500 temos um smartphone da Samsung, para quem gosta dos Galaxy. Temos o Galaxy J2, que é dessa nova linha J da Samsung. Ele tem tela de 4.7 QHD e o legal dessa tela é que ela é AMOLED. É muito difícil achar um smartphone barato com tela AMOLED, que traz brilho, contraste e nitidez ótimas. Muito bom mesmo a tela AMOLED. Ele tem processador quad-core 64 bits, câmera de 5 megapixels atrás e 2 megapixels na frente. Já vem com o Android 5.1 de fábrica, tem TV digital, 4G e a bateria dele é uma bateria mediana, tem 2.000 mAh. Mas eu não encontrei nenhum conta para ele pelo preço que ele é encontrado. Eu tenho outras duas menções, que é o Alcatel Pop C7. Ele está na base de R$400, ele tem tela de 5 polegadas, câmera 8 megapixels, processador quad-core. Só que em contras, ele tem Android bem desatualizado, que é o 4.2, não vai ter mais Android novo. Tem tela de baixa resolução, a câmera dele é VGA e o que mata mesmo ele é o 4 GB de memória interna. E ainda disponível vem menos ainda. Então é um smartphone bom, barato, só que não tem como recomendar ele por esse preço. Tem também um outro da Samsung, que é o Granel Plus, que ele é R$420, a média de preço dele. Ele tem tela de 5 polegadas, de resolução baixa, infelizmente. Tem processador quad-core, câmera de 5 megapixels na trás e 2 megapixels na frente. Bateria de 2.100 mAh e TV digital. Um contra dele é que ele tem Android 4.4 e não vai ser mais atualizado. Esse, então, foi a lista que eu achei os smartphones bem interessantes, por até R$500. E aguarde as outras listas. Eu creio que a próxima lista vai sair na próxima quarta ou no próximo domingo. Ainda estou vendo se vai dar tempo de... Quando que vai dar tempo de fazer. Se você tem mais alguma dúvida, deixa aí no comentário. Se você acha que eu falei algo errado, pode falar aí também. Deixe seu joinha, compartilhe, comente e creio que seja só isso, então. E se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.